Olha só, infelizmente uma morte violenta foi registrada ontem à noite lá em Panaíba. Os detalhes a gente apura com a Verônica Costa, ela tá ao vivo, pegou todas essas informações, apurou tudo direitinho e traz aqui pra gente. Ô Verônica, bom dia minha linda, mais uma vez, quais os detalhes a respeito de mais essa morte violenta aí no norte do nosso Piauí? Oi três, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, segundo a polícia informou, esse homem que foi identificado como Adair José do Livramento, ele estava em um bar consumindo bebida alcoólica com amigos, quando ele foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram e efetuaram os disparos. O Adair, ele já tem passagem pelo sistema prisional, ele foi preso no estado do Ceará, cumpriu pena, saiu e agora era parnaibano e voltou pra cidade de Panaíba já viver aqui há algum tempo. Segundo a polícia informou também, era um homem que, ele mexia com coisa errada, mas estava afastado do mundo do crime, já tinha algum tempo e agora foi vítima de homicídio registrado ali no bairro de Seu Arco Verde. A respeito desse homicídio, nós conversamos com o Tenente Costa, do 27º Batalhão, ele que traz mais detalhes. Ele estava bebendo com um amigo e de repente parou uma moto e o indivíduo desceu e já foi papocando. Deu cinco tiros e ele caiu já. Só sabemos que foi dois em uma moto. Um ficou na moto e outro desceu pra papocar. Possivelmente, uma execução, de acordo com o fato relatado pela policial Tenente Costa, do 27º Batalhão, e entra pras estatísticas aqui do litoral do estado, infelizmente, mais esse homicídio registrado, dessa vez no bairro de Seu Arco Verde 3. Obrigada pelas informações. A Pura Daí ao longo da programação traz aquela reportagem mais detalhada, tá bom? Obrigada pelos detalhes. Qualquer prioridade, qualquer novidade, você volta aqui com a gente.